Meus amigos, mais uma vez, o governo está ampliando os esforços para o combate ao coronavírus. Agora, emergencialmente, estamos contratando mais 54 médicos para atender de imediato em 18 cidades do nosso estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 nas unidades da Secretaria de Saúde na capital, Brasileia, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Na última semana, já havíamos convocado mais 125 profissionais da saúde para atuar nessa guerra contra o vírus. As obras dos hospitais de campanha seguem aceleradas. Mas para isso tudo funcionar, eu preciso de você e da sua consciência em obedecer as regras de isolamento e distanciamento social. É uma situação difícil, um sacrifício para todos nós. Mas só assim vamos salvar vidas, que podem ser até de pessoas da sua família, por exemplo. Esse momento passa, mas a dor da perda, não. Pergunte a quem perdeu alguém para o coronavírus. Deus queira que não passemos pela mesma situação. O governo está fazendo a sua parte. Agora é com vocês. Se colocar no lugar do outro é seguir as regras para o bem de todos. Que Deus nos proteja e nos abençoe.